Música Estamos de volta com o Terra Canção e hoje aqui no programa o Grupo Farto. Mas eu quero aproveitar para fazer um lembrete. Se você deseja presenciar as nossas gravações do programa do Terra Canção, é só você agendar aí pelo nosso e-mail que é o terra canção sem o cedilha sem o tio arroba rtve.pr.gov.br. Combinado? Bom, eu prometi lá no final do outro bloco que tinha mais farto. Então vamos começar já com música. Vamos nessa, pessoal. Manda som. Se afogar com ar Falar de boca cheia Cantar debaixo d'água Fazer chover Lapidar Se ajoelhou tem que rezar Se afastar com ar Se achegar com ar Abrir nossa cadeia Brilhar a nossa estrela Olhar Pra dentro de si Sonhar Pra fora de nós Sabe parar Escrever Poder voltar Esquecer Se prometeu Tem que cumprir Se já mudou Tem que zerar A casa da palavra A casa da palavra é o ar Que mundo espera A asa do palato é sal Que tudo tempera A casa da palavra é o ar Que mundo espera A asa do palato é sal Que tudo tempera Se afogar com ar Se afogar com ar Falar de boca cheia Cantar debaixo d'água Fazer chover Lapidar Se afogar com ar Se afogar com ar Se afogar com ar Se achegar com ar Abrir nossa cadeia Brilhar a nossa estrela Olhar Pra dentro de si Sonhar Pra fora de nós Sabe parar Escrever Poder voltar Esquecer Se prometeu Tem que cumprir Se já mudou Tem que zerar A casa da palavra é o ar Que mundo espera A asa do palato é o sal Que tudo tempera A casa da palavra é o ar Que mundo espera A asa do palato é o sal Que tudo tempera A asa do palato é o sal A asa do palato é o sal A asa do palato é o sal Esse é o som do Grupo Fato 19 anos de estrada E mostrando um pouquinho Pra gente As suas andanças musicais Eu agora quero trocar uma ideia Com a Grace Tudo bem Grace? Deixa eu ouvir tua voz agora Sim senhor Grace Conta pra mim Pro pessoal de casa Como é que são escolhidas As temáticas Por exemplo Das canções Das músicas Letra Como é que é isso Como é que se dá Bom Como o Ulisses já disse No outro bloco O processo é sempre coletivo E a gente acaba discutindo também Esses temas e tal E a gente procura colocar Usar canções Que tratem de assuntos Que nos interessam Ou que estão incomodando As pessoas um pouco Naquele momento Ou que estão Enfim Dando prazer Para as pessoas Também naquele momento Então Dificilmente Por exemplo Você vai ver O fato Gravar um disco De canções de amor Isso provavelmente Não vai acontecer Nunca aconteceu até hoje E não vai rolar Porque em geral As nossas canções Realmente Cada uma Trata de um assunto Diferente Mas elas mostram Uma mesma Uma mesma unidade De pensamento É como se fosse Uma pessoa Que estivesse se expressando Sobre Sei lá Sobre Deus Sobre o medo Exatamente Você poderia dizer Que são temas Da contemporaneidade Assim Ou não Seria muito Eu acho Talvez seja muito Acho que são questões Que sempre tiveram Da existência Batendo ali na cabeça Do homem Sempre aquela pulguinha Que nunca sai De trás da orelha Das pessoas A gente procura Continuar conversando Sobre esses temas Que nunca Saem de moda E vocês Nessas andanças Saindo um pouquinho Agora do tema Letras Vocês já discutiram Um palco Com muitos nomes Em vários eventos Dentro e fora do Brasil Conta um pouquinho Para a gente Disso Pois é Eu acho que Uma das experiências Mais interessantes Que a gente Pôde viver Foi Ir até Paris Em 2005 Naquele ano Do Brasil Na França A gente teve a oportunidade De fazer Quatro shows lá E que foi Uma experiência Incrível Porque a gente Fez show Para pessoas Que nunca Jamais tinham ouvido Falar do nosso trabalho Não conheciam Nenhuma música E estavam lá Na nossa frente Vendo o show Dançando em pé E tentando Cantar junto Sem conhecer Mas vibrando De uma maneira Como se fossem Fãs antigos do grupo Foi uma coisa Muito incrível mesmo E as outras experiências De tocar com pessoas Que a gente Respeita muito Independente Delas serem Famosas ou não Porque sucesso E fama São coisas Um pouquinho diferentes São bem sucedidas Pessoas de sucesso A gente já tocou Então a gente já fez Uma participação Bem bonita Com o Guinga Aqui no canal da música Em 99 Se não me engano Já tocamos Com pessoas maravilhosas Que são Eu acho que Um sucesso Em seus trabalhos Como o Siba Veloso O Antônio Saraiva Maurício Pereira Compositor maravilhoso De São Paulo O Arthur de Faria Do Rio Grande do Sul São Nossa Pessoas que realmente Não tem preço A obra deles Não tem preço São pouco conhecidos ainda Mas serão muito conhecidos Adiante Entre os músicos Bem conhecidos Entre os artistas Você diz Você se refere a Ao grande público Ao grande público Mídia Essas coisas Exato Grace Só para situar Esse aqui é o primeiro trabalho Do fato É Esse é de 95 De 95 É Lá naquela primeira formação Olha Já vou até trocar aqui Esse aqui já é o segundo álbum Vou sobrepor aqui Gente Esse aqui é o segundo álbum Isso aqui é de que ano Grace? Isso foi gravado em 96 Lançado em 97 Você começou a mil já com Dois, três anos Já tinham dois álbuns E depois Esse daqui Que ganhou o mundo também Esse é o terceiro Esse é o terceiro Esse é do ano 2000 Esse teve produção Do Rodolfo Streuter Que é fanzaço de vocês Ele gosta A gente gosta muito Do trabalho dele também Esse CD foi um divisor de águas No trabalho do fato Assim Porque a gente Mudou o nosso pensamento A gente pode dizer Que foi um turning point Assim Do nosso pensamento Musical A gente Daí pra frente A gente adquiriu Uma direção mais definida Fez umas escolhas Assim Mais incisivas Digamos assim Esteticamente Vocês são loucos de chique Mas eu vou pedir Mais uma pra vocês O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer Balangandans Uma composição belíssima Do Maurício Pereira Nosso grande amigo De São Paulo E quem vai cantar É o Sérgio Opa O nosso homem banda O homem banda O homem que sai Enquanto eles se ajeitam aqui O homem que sai Do sax E vai encarar Um ralador Né? Mas agora vai colocar a voz É justo Para se lamentar A gente abrir mão De segundos preciosos Que talvez nos trouxessem Direto um pro outro É justo Que um pote de ouro Venha ao seu Encontre ao meu Desencadeio Pânico Paralisação Desastres Desculpas É justo Te dar um beijo Na boca Margem da testa Da fala e da escrita De uma represa Uma festa É justo Permitir que uma palavra Desgovernada Deixe minha boca E aumente Minha resistência A você Se uma pessoa só É uma máquina só Se ela provavelmente Canta, dança, pensa, treme, aflita Ou será que tem respostas Nas pontas dos dedos Dados os balangandantes Do pensamento Que costumem nos acompanhar É justo Para se lamentar A gente abrir mão De segundos preciosos Que talvez Nos trouxessem Direto um pro outro É justo Que um pote de ouro Venha ao seu Encontre ao meu Desencadeio Pânico Paralisação Desastres Desculpas É justo Te dar um beijo Na boca Margem da testa Da fala e da escrita De uma represa Uma festa É justo Permitir que uma palavra Desgovernada Deixe minha boca E aumente Minha resistência A você Se uma pessoa É uma máquina Se ela Provavelmente Canta, dança Pensa, treme, aflita Ou será que tem Respostas Nas pontas dos dedos Dados os balangandantes Que costumem Nos acompanhar É justo Para se lamentar A gente abrir mão De segundos preciosos Que talvez nos trouxessem Direto um pro outro É justo Que um pote De ouro Venha ao seu Encontre Ao meu Desencadeio Pânico Paralisação Desastres Desculpas É justo Te dar um beijo Na boca Margem da testa Da fala e da escrita De uma represa Uma festa É justo Permitir que uma palavra Desgovernada Deixe minha boca E aumente minha resistência A você Se uma pessoa só É uma máquina só Se ela provavelmente Canta, dança, pensa, treme, aflita Ou será que tem Respostas Nas pontas dos dedos Dados os balangandantes Que costumem Nos acompanhar Sous-titrage Société Radio-Canada Grupo Fato Olha Depois de mais essa Continuar mostrando aqui As produções Né? Em ordem cronológica Aqui Grace Já está com o microfone ali Você vai dar conta Dessa prosa ainda Olha aí Então Na ordem Esse aqui é de que ano? 2002 2002 O que lá está vivo Esse é o primeiro disco ao vivo Que a gente fez Esse é o vivo, né? E esse aqui O Música Prajada Que é de 2006 De 2006 Isso Eu ia dizer Vocês estão com cinco CDs Mas mentira, gente Na verdade Olha aqui Esse é o mais recente Trabalho É CD e DVD, né? Isso Esse foi produzido agora em 2012 Isso Esse é um DVD do nosso show Da Tamancalha O Sampler Que a gente estreou em 2011 Fizemos a captação toda em vídeo, áudio, né? E ao longo de 2012 E ao longo de 2012 Cinco línguas Tá mixado em 5.1 E em estéreo Pois deixa eu perguntar Vai ter alguma mudança aqui? Porque o Fato sempre faz isso, né? Pra onde vai? Um ou outro agora? Como é que vai ser pra última música? Sérgio e Dani Vão trocar o lugar aqui? Sabe por quê? Enquanto isso Passa o microfone pro Ulisses Eu preciso aí perguntar Ulisses Projetos pra 2013 Do Fato Lídio Temos muitos projetos Felizmente O que nos mantém vivos São pela ordem O carinho das pessoas Que nos apoiam Que nos assistem Que nos incentivam Nesses anos todos E os projetos futuros, né? Uma vez perguntaram Pra um aí os deles Qual é o disco que você mais gosta? Seu? Ele falou O próximo Então assim O nosso também A gente grava um outro disco Ainda este ano Com o lançamento previsto Pro ano que vem Isso já tá certo Já temos os recursos Tá tudo certo E produzimos um novo show também Já tá certo com recursos E pro ano que vem Onde a gente vai fazer Uma bateria de shows Pelo interior do Paraná Além de alguns shows Já agendados em São Paulo No começo do semestre que vem Aqui em Curitiba também No Ruído nas Ruínas Foi até bom se falar Porque o fato pra mim Desenvolveu um trabalho Que eu acho exemplar Para todos os artistas Em especial para os músicos Que estão fora Da mídia Mas se tiver uma época Eu não sei precisar O ano O envolvimento até com Escolas Ou seja Na criação de plateias Que eu acho que é um trabalho Básico Que nós artistas Temos que assumir O trabalho de educação Conte só um pouquinho disso Porque eu acho bem interessante Foi um projeto maravilhoso Que a gente adorou fazer Que se chamou Fato Vai à Escola A gente visitou 20 escolas públicas 19 da periferia de Curitiba Ou seja, de bairros bem distantes A gente foi A música do fato A gente sabe que é uma música Um pouco diferente Então, enfim Não é uma música Que as pessoas Comumente ouvem Em todas as rádios Ouvem aqui na É Paraná Sempre Mas, enfim Mas a gente foi muito bem recebido As pessoas nos acolheram muito bem Enfim E quase sempre jovens Adolescentes Enfim O que sobrou O que não faltou Foi carinho Foi maravilhoso E assim formando plateias Até para o próprio Fato E levando junto Só não esquecer A última coisa Que é O Fato já interpretou 45 compositores 37 dos quais Aqui do Paraná Nós gravamos 36 compositores Já Então, uma das características Do Fato também É que Onde o Fato vai 36 compositores Do Paraná Em sua maioria aqui do Paraná Vão junto Por enquanto O 37º Eu um dia conto para vocês Quem vai ser Certo? Gente, querida Obrigado pela presença Finalmente o Fato E nós vamos fechar O programa de hoje Com o Grupo Fato Que vai fazer O que aí? De saideira Valadares 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 Para homenagear Todo o povo lá de Valadares Os fanangueiros E o professor Inami De quem a gente gosta muito Amamos É isso? É isso Gente, beijos Semana que vem Tem mais Terra Canção É isso? É isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto